É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre as investigações, processos e prisões de militares. Converso com o ministro Joseli Parente Camelo, que é presidente do Superior Tribunal Militar. Ministro, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, telespectador da TV Gazeta. É uma satisfação muito grande poder conversar um pouco sobre a nossa justiça militar. É, exatamente. Ministro, o senhor tomou posse na presidência do STM, que é o órgão máximo da justiça militar, no mês de março, quando ressaltou a importância da segurança jurídica, não é? E nós estamos num momento, assim, bastante delicado para o país, para a própria justiça, para as instituições, que são as investigações envolvendo militares. Nós temos a questão dos atos do dia 8 de janeiro, nós temos o apoio a manifestações contrárias ao STF, tudo isso sendo questionado, e temos prisões por outras questões, como de Mauro Barbosa Cid, que é ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, aí tem a questão das joias, de falsificação de certidão de vacinas. Eu queria saber como é que a justiça militar lida com isso, qual a sua opinião pessoal em relação a tudo isso que está acontecendo? Nós estamos acompanhando muito de perto, temos conversado muito com as autoridades envolvidas, nós tivemos a decisão do ministro Alexandre, uma decisão que eu já disse algumas vezes, muito correta, muito bem fundamentada, de que primeiro os crimes do dia 8 não são crimes militares, são crimes comuns, porque não foi praticado em uma instituição militar, em um local sujeito à administração militar. Então, o ministro Alexandre Moraes colocou muito bem como crime comum, e estamos seguindo o devido processo legal. Já ouvimos alguns militares como testemunhas, e estamos ouvindo todos aqueles que estiveram envolvidos, e aos poucos, alguns estão sendo denunciados, inclusive mais da metade hoje já estão denunciados, e serão, então, julgados pela justiça comum. Agora, além desse inquérito que é levado adiante pelo STF, tem investigações também pelo Superior Tribunal Militar, como é que é o encaminhamento dessas questões que envolvem especificamente os militares? Porque aí se fala de omissão em relação aos atos, possível apoio, nós tivemos aqueles acampamentos à frente dos quartéis, e essa questão mais específica que eu citei, no caso de condenação pela justiça comum, como fica a situação deles na justiça militar? Haverá cumprimento dessas eventuais condenações? Ah, sim, os cumprimentos, naturalmente, dos militares da ativa, serão em organizações militares. Nós estamos, como eu já falei, acompanhando tudo de perto. Se houver um crime militar, tipicamente militar, naturalmente, isso, ao longo das investigações, poderá ser passado, então, para julgamento aqui na justiça militar. Mas, por enquanto, todos estão sendo julgados pela justiça comum, porque, em princípio, há uma conexão. Então, aqueles crimes dos acampamentos, do dia 8, todos estão sendo julgados pela justiça comum. Agora, ministro José Lee Camelo, o senhor vê condições de uma pacificação nas instituições no país? Porque o senhor concorda, por exemplo, com a decisão da Alexandre de Moraes de levar adiante esse inquérito, mesmo envolvendo militares, vários já tiveram de depor, tem essas prisões em casos específicos, mas há críticas também em relação a isso. Se fala da possibilidade, inclusive, de Braga Neto ser envolvido em uma futura operação, pela proximidade que tinha com o presidente Bolsonaro e com casos que estão sendo investigados. O senhor acha que tudo isso cabe à justiça comum? Tudo isso cabe à justiça comum. Está sendo muito bem conduzido. À medida que vai se aprofundando nas investigações, vai tendo necessidade, o Ministério Público vai identificando algumas novas demandas e vai sendo cumprido. Nós vemos, então, que há também uma CPMI aí numa expectativa, não sei nem se é necessário, porque a justiça está cumprindo o seu papel, investigando com a profundidade que tem que ser respeitada. E outra coisa, nós, militares, estamos sujeitos a ser investigados. Não há nenhum problema em ser investigado. Nós vamos dar as nossas explicações. O que tem que ser cumprido é o devido processo legal. É dar a oportunidade que todos se defendam. Dá a oportunidade do contraditório e, assim, ter um julgamento justo. É isso que nós todos desejamos. Agora, ministro, nós tivemos uma participação crescente nos últimos anos de militares na política, no governo, se candidatando a cargos eletivos, concorrendo também para o Congresso, para as câmaras, inclusive nos estados, e a politização das Forças Armadas. Como é que o senhor avalia essa situação? Nós tivemos, inclusive, investigações como as que envolveram o ex-ministro Pazuello, que teria participado de manifestações que poderiam ter um caráter já de campanha eleitoral e ele que ainda estava na ativa. Isso foi investigado tanto no âmbito das Forças Armadas como pela justiça comum. Mas é muita exposição dos militares e muita participação partidária, política, ideológica. Isso não contribui para esse clima de animosidade que temos no país? É verdade, viu? Não se deve, o militar não deve participar da política. Isso só traz prejuízo para as nossas Forças Armadas. Nós temos o nosso papel muito bem definido na Constituição, é a defesa da prata, é a manutenção dos poderes constituídos e por iniciativa de qualquer um deles a garantia da lei da ordem. Tudo isso, é isso que nós temos que estar envolvido. É envolvido na segurança de nossas fronteiras terrestres, do nosso espaço aéreo, do nosso espaço marítimo, é defender as nossas riquezas, é defender a nossa população e é procurar na medida do possível. Estamos atuando para a pacificação de nosso país. Não cabe aos militares estar envolvido com a política. Os políticos têm seu papel e vão cumprir muito bem. Dentro de uma democracia, são eleitos pelo povo e é isso que nós queremos. Tudo isso é o que nós desejamos. Agora, o senhor vê condições de uma pacificação efetiva, de se diminuir essa politização toda que se vê nos quartéis? Eu acredito que sim. Hoje nós temos um ministro da Defesa, os comandantes militares, todos unidos, todos juntos ao presidente da República em busca de um mesmo objetivo. Tudo isso está sendo visto. e estamos vendo também os três poderes da República muito unidos nas suas ações, tomando as decisões em harmonia, independentemente, mas todos em harmonia. E nós, presidente dos tribunais superiores, estamos muito empenhados para que essa pacificação seja imediata e para que a gente tenha consolidado a nossa democracia. Isso é o mais importante para o nosso país. A manutenção de nossa democracia. Essa tem que ser consolidada e não podemos abrir mão. Agora, há, inclusive, entre a população, aqueles que questionam os atos do dia 8. O senhor me citou a instalação de uma CPMI que vai expor muita coisa, vai expor políticos, mas deve expor militares também que devem ser convocados a depor. isso não pode acabar acirrando aí os ânimos mais ainda e dificultando isso que o senhor acha que é importante, a defesa das instituições, cada uma trabalhando na sua área específica e defesa da democracia, acima de tudo. Isso, eu acredito que os militares participarem, serem interrogados, serem investigados, isso é muito bom. Eu acho que vai trazer uma transparência boa para a nossa nação e não há nenhum problema, é uma grande oportunidade para todos poderem se defender, cada um expor os seus pontos de vista, porque tomaram essa ou aquela atitude. Isso é muito bom para todos, isso é muito bom tanto para nós militares como para a nossa sociedade, conhecer com profundidade por que tudo isso aconteceu. Eu acho que isso é que tudo tem que ser muito bem esclarecido. E se houve realmente crimes, naturalmente, quer seja de civis ou militares, este merece ser condenado e serão condenados. Eu agradeço muito a participação e a entrevista do ministro Joseli Parente Camelo, que é presidente do Superior Tribunal Militar. Ministro, mais uma vez, obrigado, uma boa noite. Agradeço muito, Denise, essa oportunidade de estar trazendo explicações para a nossa sociedade. Isso é muito bom. Muito obrigado, boa noite, e boa noite a todos os telespectadores da TV Gazeta. Obrigada, Laerte e Luciana.